Fala pessoal, mais um Gameplay aqui com vocês no canal, trazendo novamente aqui o Assassin's Creed Mirage E o último vídeo, tivemos o final aqui da história, aqui do jogo e tudo mais E ficou para trás para vocês que eu acabei não fazendo, foi a missão especial do Alibaba, uma dança com ladrões e tal Está disponível desde o lançamento do jogo, porém eu guardei essa missão, não mexi, não vi vídeo, não fiz nada com ela Para deixar para depois que o jogo base terminar e terminou, então vamos lá galera, nesse vídeo que vamos terminar, vamos ver essa missão aí Lembrando você que não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa seu like, beleza? Para fortalecer o canal e caso vocês já sejam inscritos, ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? Então vamos aqui dar início, é só nós vir aqui na nossa base, papapá, aqui ó, interagir O que será que a filha de um comerciante famoso quer? Aqui diz que é para encontrá-la fora dos portões de Bagdad Então vamos para lá né, deixa eu ver o mais para cá, vamos fazer uma viagem rápida para cá, rapidinho Vamos lá Vamos lá Pra lá ó Fica na tua aí, rapá Espero, talvez eu fique me confundindo um pouco aí nos botões, vocês perdoam? Faz um tempinho aqui que nós zerou e já postou o vídeo né, então Olha lá Você acha que eu sou o pior? É uma fã, o mercado precisa de equilíbrio, todo comerciante de respeito sabe disso Se meu pai visse isso? Murciana, filha de Alibabá? Quem quer saber? Me chame de Bassa, recebemos a sua carta na sede Ah, os ocultos, sim Se eu tivesse esperado mais, os camelos teriam criado asas nas torcões Podemos pular a conversa curada, vem, o tempo está correndo e nós também temos que ir Espera, aonde estamos indo? Encontrar o meu pai Mostre o caminho Então bora lá Comerciante lendário Isso aqui mesmo Então Dá pra descobrir muitas coisas em Bagdad Especialmente se seu pai conhece todos os comerciantes da cidade Alibabá Sua carta dizia que ele está em perigo Sem dúvida Já ouviu falar dos 40 ladrões? Os famosos bandidos Liderados pelo rei dos ladrões A lenda diz que ele impunha uma espada flamejante Os garotos com quem eu cresci não paravam de falar dele Achei que era uma lenda Uma história para crianças Meu pai se envolveu com eles Para ladrões, surpreendentemente, são um ótimo comerciante Seu pai os encontrava no território deles? Uma ideia horrível Eu disse pra ele mil vezes que não era pra fazer acordo com ladrões Mas entrava por um ouvido e saia pelo outro Agora veja só onde estamos Eu trabalhando com ocultos para garantir a segurança deles Você deve amar seu pai para contratar um oculto como seu quarto Nós viajamos juntos E eu sou a professora das caravanas Sou responsável por seu bem-estar E uma filha se preocupa Não devemos subestimar esses ladrões Você será meu suporte se eu precisar de ajuda O plano é simples Vamos ficar observando de longe E se alguma coisa acontecer, me acompanhe Dois casos Tá, então bora lá Uma espada flamejante Pra mim é a Libabá e os 40 ladrões Não é a história Não que tinha um outro líder Talvez Esse animal embugou Estamos perto Oxe, o que que houve ali? Eu achei que houve aqui Esse cavalinho, meu Ah, não Tu parra O cavalo do meu pai Lá não é com o aló Vou arrancar os membros deles Espera, Munchan Ainda não sabemos o que aconteceu Não estou vendo o meu pai Ali Temos que ir pra lá agora Vá, inquieto O que aconteceu com observar de longe? Chega de observar de longe Você não perde tempo Gosto disso O que foi? O que foi? O que foi? Vem cá, destudo. 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 Vem cá. Vem cá, destudo. 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 Vem cá. Vem cá, destudo. Mais uma marca, preciso correr, os ladrões podem chegar a qualquer momento. A última, eles vão ficar confusos, agora é só esperar em algum lugar algum. Vamos esperar aqui em cima, vamos subir aqui. Vamos ver. Olha lá, eles. Vamos começar com aquele besta ali, depois com esse. Não. Vamos continuar por aqui. Vamos ver. Oh, ótimo. Espero que Murciana esteja segura. Oxi. Isso não precisa ser difícil. Ah, que isso? Espera aí. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Foi um ataque que me eliminou. Cara, que isso? Isso não precisa ser difícil. É difícil para você. Vamos largar o espalho. É isso, meu amigo. Não. Vamos lá. Não. 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 Consegui chegar bem na hora. Obrigada. Eles dançaram bem e acabaram comigo. Seus ferimentos são graves. Temos preocupações maiores. Ouvi-los conversando antes de me encontrar. Foi o rei dos ladrões quem comandou a execução do meu pai. E agora a minha. O que ele quer com você? Ele sabe o que sei da caverna dele. Depois de matar meu pai, sou só um problema. Ele também sabe que não vou ter um segundo de paz enquanto eu estiver dentro. Nem eu. Enquanto ele viver, o sangue do meu pai ocorre no meu filho. Então temos que caçá-lo primeiro. Não. Não vou pedir mais de você. Ainda tenho que te pagar pelos seus serviços. Nunca deixe o trabalho. Vamos falar sobre o pagamento quando isso acabar. Eu vou com você. Não. Eu vou na frente. Enterre seu pai. Depois me procure. Espera. Encontrei isso nos pertences do meu pai. Uma carta. É hora de acabar com o seu reinado, rei dos ladrões. Vou te encontrar. Encerrou aquele e começou esse. Encerrou aquele e começou esse. A dançarina. Ah, tá. Espera aí. Vamos saber. Aqui. 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 Vamos recuperar todos os nossos itens. e tudo mais. Oxê. Vem. Aia. Bem-vindo. Dá uma olha. É, restauração rápida. Vem Deus o berloque. Valeu Agora se a gente vai pra lá Todo equipado Com os dardos, vida e tudo mais Vamos lá enfrentar Então agora Essa base dos ladrões O que é isso? Tô vendo o maluco lá em cima Aí ó Obrigado Ah sério que já viram ele Obrigado Botando errado Oxi Tem um X marcado aqui Não problema não Eita Uma caverna Funciona Até os banos usam Agora é achar o rei dos ladrões A vida de um homem Não é uma inconveniência O rei dos ladrões vai pagar caro Mas não é uma inconveniência Mas não é uma inconveniência Não é uma inconveniência Deixaram a garota viva? Devo ter esperado demais de vocês. Ah! Foi. Foi. Os quatro. Vamos ver o trailer aqui. Mas não vai ser tão rápido assim, não é possível. Achei que me sentiria melhor. Aqui. O pagamento pelos seus serviços. O que vai fazer agora? Vou me juntar a uma caravana para a Samarkand. Quando meu pai estava aqui, vimos muitas cidades e vivemos muitas alegrias. Agora ele está morto. Não tem razão para ficar. O desejo do seu pai para você se realizou. É verdade. Mas foi a um custo alto demais. Vou seguir a estrada só aqui. E encontrar meu pai no final. Boa sorte, Murchan. Espero que a gente se encontre de novo um dia. Você me encontrará. Mas acho que não conseguirei te encontrar, homem das sombras. Guadarram, oculto. Rapaz, segurei no rei dos ladrões. Cara, olha quanta coisa aqui. Realmente tem coisa para caramba aqui. Muito tesouro. Rapaz, para falar para você, eu achei que ia ser maior essa parte aqui. De verdade mesmo. Achei que seria bem mais coisa para fazer. Tipo, bem mais atividade. Não só... Rapaz, foi fácil até demais. Não sei porque o leve está alto, mas duvido que seja fora disso. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Isso foi um vídeo um pouco mais curto. Foi só a missão dos 40 ladrões. Que é uma missão especial, né? Que é o deslançamento aí do jogo. E eu guardei ela para fazer um vídeo a parte só dela, tá? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Mas pera aí, quer ver? Antes de ir, cadê? Inventário. Deixa eu mostrar aqui. O vídeo, ó. O figurino. Ó, o figurino até que é legal. Vamos ver se eu ganhei alguma espada, alguma coisa. Ah, espada... Não. Adaga... Não. Nada. Rapaz, eu sei que tinha ganhado pelo menos uma espada flamejante, alguma coisa aí do... Falou. Eu sei que falou que era um truque, mas pô, podia... Deixar para nós, né? Algum mistério, alguma coisa. Deixa eu fazer uma viagem rápida. Mas é isso aí, galera. Deixa eu voltar aqui. O traje até que é bonito. Bom que ele fica, ó. Prontinho. Ele fica com o rosto de fora, o base. Aí, ó. Rodou. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu logo para fortalecer o canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal 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 Obrigado.